como não se orgulhar de Catalão, uma cidade que abriga nossas histórias e que cresce junto com a qualidade de vida do seu povo. Como não se orgulhar do lugar que mais do que uma cidade se tornou nossa casa, nosso lar. Um lar que abriga inúmeras empresas, trabalhadores, gente daqui e gente que veio de fora em busca de uma vida melhor. Hoje somos uma família, uma família que não para de crescer e luta por seus objetivos, acorda cedo e trabalha duro, sempre com um sorriso cativante no rosto. Nossa cidade encanta, inspira, emociona e quem faz tudo isso acontecer é você. Aqui sempre existe uma certeza, a de que a vida pode ser mais bela leve e divertida. Somos filhos de uma terra de muitos adjetivos, da cultura, das flores, da fé, do agro, do minério, do esporte, do trem de ferro. Então, como não se orgulhar? Catalão, sua força é o que nos incentiva e sua determinação é o que nos impulsiona. Obrigado por fazer de nós, o seu povo, a sua gente. Parabéns pelos seus 162 anos. Drones super catalão. Parabéns pelos seus 152 anos. Parabéns pelos seus 182 anos. Obrigado.